Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camille e hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é o Sculperfile, o que serve, como funciona, como fazer o Sculperfile. A gente vê tudo na aula de hoje, então vamos lá. Para começar, gente, o que a gente tem dúvida, o que é o Sculperfile? Então, o Sculperfile, ele é um documento muito importante no processo de application, porque ele é um documento que vai oferecer para as universidades um overview, um 360, sobre a sua escola aqui no Brasil. Então, vai ser um documento que vai conter diversas informações da sua escola, tudo em um só lugar, para as universidades entenderem melhor de que realidade você vende, como a sua escola funciona, como é o sistema de notas da sua escola, qual as atividades a sua escola promove, como é o seu currículo. Então, tudo isso vai ter no Sculperfile, tá? A importância do Sculperfile. Antes de a gente adentrar, ver exemplos, saber o que tem que ter no Sculperfile, a gente tem que entender a importância dele, entendeu? Então, vamos lá. Vou receber a aplicação de diferentes partes do mundo, de instituições com métodos de ensino totalmente diferentes entre si. O Sculperfile, ele vai dar a base de entendimento que as faculdades precisam ter para entender a sua vida acadêmica, entendeu? Ou seja, digamos que você seja um aluno que estuda em uma escola, que tenha um currículo super puxado, que demanda muitas horas, muitas horas de estudo, muitas horas de conteúdo que você tem que estar passando na escola. A partir do momento que você apresentar essas informações no Sculperfile, as faculdades vão entender a realidade que você estava inserindo. Então, elas vão conseguir te avaliar de outra forma, entendeu? Então, vão conseguir te avaliar de uma maneira mais justa. Então, digamos que você é um aluno que não se envolveu em muitas extracurriculares, mas é porque o seu currículo da escola não te dava tempo para isso, por ser um currículo muito puxado. Então, isso vai ser justificado pelo Sculperfile, tá? Então, no Sculperfile serão listadas informações específicas e explicações sobre alguma especificidade da sua escola. Se a sua escola tem algum currículo, assim, maluco, específico, algum currículo totalmente diferente das outras escolas, isso vai ter que estar no Sculperfile. Se a sua escola, por exemplo, tem um currículo técnico, tem, não sei, um currículo extra, isso vai ter que estar no Sculperfile e você vai ter que explicar tudo isso no Sculperfile. Se a sua escola usa símbolo ao invés de número para nota. Muitas escolas, às vezes, seguem esse sistema de pontuação. Aí, você vai ter que ir lá no Sculperfile e botar o significado de cada símbolo, de cada pontuação, o que isso significa, o que é a média da sua escola, o que é uma nota boa, o que é uma nota ruim para a sua escola. Tudo isso vai ter que estar no Sculperfile, tá? Exemplo 2, ajudar a faculdade a entender a sua realidade, o seu background, de onde você vem. Um exemplo disso é caso você estude em uma escola que não tem nenhuma oportunidade extracurricular, que é uma escola super simplesinha, que não tem nenhum clube, não tem nada, mas você foi lá e criou um clube com seu amigo. Gente, isso é maravilhoso, porque mostra uma iniciativa para a sua faculdade. Mesmo que você não crie um clube, elas vão entender que a sua escola não oferecia nada, entendeu? Então, digamos que você tenha se envolvido em atividades fora da escola. Mesmo assim, vai mostrar que você foi atrás, você procurou. Então, isso é muito bom, entendeu? Da mesma forma, do lado contrário, caso você estude em uma escola que tenha, assim, um currículo imenso de extracurriculares, mas você não participou de nada, gente, as faculdades vão olhar para isso de uma forma negativa. Se a sua escola tiver mil atividades, vários esportes, mas você não participou de nada, isso vai ser meio ruim para você. Então, pode ser muito bom e muito ruim. Mas, em geral, o School Profile vai ter essa importância na hora de te avaliar e entender em que contexto você vem. Ok, agora que eu entendi a importância do School Profile e para que eu preciso de um School Profile, eu quero entender como é que eu faço no School Profile. Gente, o School Profile, ele é muito fácil de fazer, tá? Não é um bicho de sete cabeças. Geralmente, você vai ter que fazer o seu School Profile, você mesmo vai ter que ir atrás de todas as suas informações com o seu diretor, diretora, coordenador, ou até no site da sua escola. Você vai conseguir encontrar todas as informações que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. Então, vamos lá para ver cada uma delas. Bom, primeiro, fatos sobre a escola e comunidade. Ou seja, nome da escola, endereço, tipo de escola, fundação. Se a escola é pública, privada, tem que ter. Se a escola é integral, é regular, aula, é internato, tem que ter tudo. Número de alunos, muito importante ter número de alunos, principalmente no ensino médio e na sua turma, tá? No terceiro ano de todas as salas, é interessante ter o número de alunos. Ajudicação ou licença, língua primária da instituição, né? Que geralmente vai ser o português. Se está agora a filiação religiosa. Como funciona o processo de entrada na sua escola? É um processo aberto? É um processo seletivo? Tem que ter no School Profile, tá? uma breve história da instituição, missão e valores da sua escola. A quantidade de alunos na escola. Informações sobre funcionário e equipe, ou seja, nome, título, telefone e contato, e-mail do diretor, tá? Do orientador educacional. Tem que ter o nome, título e contato desses supervisores, muito importante. Tem que ter explicações sobre o sistema de notas, ou seja, como funciona a distribuição de notas aos alunos. O que é uma nota média? O que é uma nota boa? Qual é a nota que os alunos precisam para a passagem de ano? Tem que ter tudo isso no School Profile. Tem que ter a explicação de símbolo, código ou sigla, caso o seu histórico escolar seja diferente. Tem que ter informações sobre o funcionamento do ranking dos alunos. Então, se tem ranking na sua escola, é importante pôr os requisitos para a formatura. Então, qual nota os alunos precisam tirar para se formar, como eu já falei antes. Para onde os alunos vão depois que eles se graduam nessa escola? Qual o destino que os alunos vão depois da formatura? Ou seja, quais faculdades esses alunos vão? Então, tem que ter uma lista ali das faculdades, das principais universidades, que os alunos vão depois que se formam nessa escola, tá? Uma lista de cursos acadêmicos exigidos pela escola, né? Características do currículo da escola. Então, tem que ter o currículo da escola, todos os cursos acadêmicos exigidos, cursos especiais, se tiver algum curso extra, cursos não acadêmicos, que são as extracurriculares, né? Então, todas as extracurriculares tem que ter no School Profile Bonichu. Programas acadêmicos especiais. Então, se você estuda numa escola que tem ensino técnico, aí você vai ter que explicar como funciona o diploma técnico, como funciona o currículo técnico, que é o currículo extra. Então, tem que estar tudo isso no School Profile bonitinho, organizado. E, enfim, agora que a gente tem todas as informações que a gente precisa para fazer o School Profile, como eu faço o School Profile? Então, primeiro passo, vai atrás das informações que eu acabei de falar. Tenta falar com o seu diretor, coordenador, procura as informações no site da escola, tá? E depois que você tiver todas essas informações em mãos, você vai no Canva, no Google Docs, no Word, não importa. Em algum aplicativo para botar tudo isso, bem bonitinho, no formato organizado. E, enfim, gente, assim, existem vários modelos de School Profile. Tem School Profile mais complexos, com gráficos, tabelas, etc. O que eu recomendo para vocês? Eu recomendo vocês tentarem fazer o School Profile mais organizado e apresentável possível. Vocês têm que ter em mente que vocês iam ter que colocar todas as informações que eu falei em um documento, tá? Mas, assim, tentem sempre priorizar a organização. Então, é importante ter o brasão da escola, ter as cores da escola pelo School Profile. A gente vai ver, hoje, a gente vai analisar isso, tá? Então, tem vários modelos. Tentem sempre fazer o mais organizado possível, mas também não se prendam muito a isso, tá? Se você não sabe fazer gráfico, não sabe fazer tabela, tudo bem. Não é o fim do mundo, tá? Não é o fim do mundo. E aí, você pode fazer um School Profile mais simplesinho, só com as informações que precisam ter. E, ok, tá? Bom do mesmo jeito, mas tem que sempre manter a organização, tá? Muito importante deixar apresentável. E, bom, lembrar que você sempre vai enviar ele para o seu counselor, porque é o seu counselor que envia o School Profile pelo Common App. Você sempre tem que enviar para o seu counselor, tá? Por PDF. E, bom, vamos dar agora algumas dúvidas frequentes quando a gente rola School Profile. A gente tem dúvida de quantos School Profiles você tem que fazer. Então, geralmente, sim, quando é só um School Profile, que é para a escola que você passou o seu ensino médio. Mas, se acontecer de você ter estudado mais de uma escola durante o seu ensino médio, aí você tem que fazer dois School Profiles, tá? Um para cada escola. Mas, isso só se aplica para o ensino médio mesmo. Caso você tenha estudado no ano-ano em uma escola diferente e no ensino médio em outra escola, aí você tem que, tipo assim, você não precisa fazer um School Profile para a escola do ano-ano, tá? Geralmente, isso não é requerido, isso não é requerimento. Geralmente, as faculdades não pedem. Porém, se tiver alguma dúvida, manda e-mail para a faculdade, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda e-mail para a faculdade. Não perde tempo. Mas, geralmente, você não precisa fazer o School Profile para o ano-ano, tá? Muito difícil isso acontecer. Já para o primeiro ano do ensino médio, se você tiver estudado em outra escola, aí sim, você tem que fazer o School Profile da outra escola do ensino médio. Se tiver dúvida, pergunta para a faculdade. Se você tiver a jornada, acho que não precisa fazer. Manda e-mail para a faculdade para ter certeza se eles realmente querem isso, tá? Que vocês façam do School Profile. Enfim, agora a gente vai ver alguns exemplos de School Profile. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu separei alguns exemplos para a gente dar uma olhada hoje. Foram no total 2. Essas já vão ter acesso, tá? A ambos. Então, vamos lá. O primeiro que a gente vai dar uma olhada é esse aqui do Colégio Dante Aligh-R, tá? Eu peguei o School Profile na internet, tá? Vocês podem pesquisar também. E vamos aqui a gente já ver como funciona a estrutura do School Profile. Deixa eu dar... Diminuir aqui. A gente vê, basicamente, que é um documento, tá? Geralmente, tem entre duas páginas. Aqui tem quatro, porque é um School Profile bem completo, que tem bastante coisa. Mas, geralmente, é duas páginas de School Profile. E aqui a gente tem um pouco da identidade visual da escola. Então, a gente tem o brasão, as cores. Eu acho muito interessante portar as cores da escola, assim, pelo School Profile. E aqui, no começo, a gente já tem um pouco da história, da missão da escola, tá? Muito legal, pô. Logo assim, no começo, de forma resumida. Também não coloca algo muito longo, muito extenso. Tente sempre resumir o máximo possível, pra ficar mais confortável pra pessoa que vai ler, pra entender tudo direito. Também não precisa exagerar muito, assim, em escrever, sei lá, uma história de cinco parágrafos, não. Geralmente, é algo curtinho, explicativo. E já tá ótimo desse jeito. E tem um pouco sobre a escola na comunidade, né? Então, da responsabilidade sustentável, social responsibility, basicamente, um pouco de como a escola se envolve na comunidade. Se a escola foi uma escola ativa na comunidade, é interessante, porra? Algo assim do tipo. É que eles falam bem resumidamente como funciona o calendário da escola, quando elas começam e quando elas terminam. É interessante, pô, tá? Tem que estar. Aqui tem o número de estudantes da escola. A gente vê que é uma escola muito grande, tem 4.500 alunos, desde a pré-escola até o high school, até o ensino médio. Então, isso dá uma visão pro admission officer ver que é uma escola grande. Então, muito interessante, pô. Aqui tem alguns princípios da escola. Aqui tem o número de professores. E aqui, gente, a gente tem o ranking da escola. Se a sua escola for uma escola que foi reconhecida por algum ranking, sei lá, top 20 do estado, top 20 da cidade, se a sua escola entrou em algum ranking desse tipo, coloca no School Profile. É muito interessante, pô, sério. E aqui eles colocaram que foi a eleita não na melhor escola de São Paulo, tá? Pela Folha de São Paulo. Ainda colocaram a fonte, tá? É importante por a fonte, tá? Se foi eleita por alguma revista, algo do tipo, coloca a fonte. Aqui eles colocaram um parágrafo extremamente específico sobre a educação da escola durante o coronavírus. Esse School Profile, ele é de 2021, se eu não me engano. Ou seja, naquela época fazia sentido, pô. Hoje em dia já não faz mais. Então, não recomendo colocar, tá? Bom, aqui tem um pouco sobre o currículo da escola. Então, como as matérias são distribuídas durante os anos e a carga horária. Então, a gente consegue ter uma visão bacana. Como eu falei pra vocês, vai ter vários exemplos de School Profiles e modelos diferentes. Então, aqui eles optaram por explicar o currículo em formato de gráfico, tá? Então, enfim, ficou super organizado, super interessante. A gente consegue ter uma noção de como é distribuído o horário de aulas. A gente vê que a ciência tem um peso maior aqui no software year. E assim por diante, a gente consegue ter uma noção bacana de quando funciona a distribuição das matérias na escola. Aqui eles falam um pouco do sistema de notas da escola. Então, a gente vê que é uma escola muito difícil. A gente vê aqui que apenas top 5 conseguem uma nota bacana, que é entre 9.6 e 9.1. Ou seja, a gente consegue ter uma ideia das dificuldades da escola, que é a história um pouco, meio que um ranking, não é? E aqui, gente, o momento interessante que colocaram nesse School Profile. Eles falaram que o currículo dessa escola, o currículo do Dante, ele envolve mais 5.240 horas de currículos. Isso comparado com, às vezes, é mínimo. Tipo, o mínimo exigido pelo currículo brasileiro, que é apenas de 2.200 horas, é muito alto. É exuberante. Então, a gente consegue entender que é uma escola difícil, que requer muito tempo. E um, assim, um currículo bem mais puxado do que a média brasileira. Então, é muito interessante para o admission officer ter essa noção aqui. No momento que ele fala, aliás, esse aluno, ele vai entender que o aluno veio da escola puxada. Então, caso o aluno, por exemplo, não tenha se envolvido em mil extracurriculares, isso vai fazer sentido, porque ele estava dentro de um currículo extremamente difícil que demandava muitas horas. Posso? aqui tem um pouco de currículos especiais que a escola tem. Então, a gente tem um currículo especial para a high school, isso tem o Italian Curriculum, isso tem o Middle School, Global Years Curriculum. Então, são currículos extras que a escola oferece. Aqui tem um pouco das extracurriculares da escola. Então, a escola oferece extracurriculares. A gente consegue ver isso pelo School Perfecto, mas para ter uma noção que a escola tem diversos extracurriculares, diversos, diversos. desde capoeira até clube voluntário. Então, aumentos extracurriculares. E aqui a gente tem um pouco da escola nas notícias. Então, a gente tem um pouco das premiações, os reconhecimentos da escola. Tem vários aqui. Tem a de Olympieda, acredito eu, entre outros. Então, caso a sua escola tenha esse tipo de reconhecimento, papel, assim, na mídia, que tenha bastante notícias sobre, é interessante pôr. Eles colocaram aqui que tiver só premiações também. É interessante colocar uma parte do School Profile para isso. E aqui a gente tem as Colages Acceptance, ou seja, as aceitações das universidades que os estudantes das escolas dispostaram. Gente, aqui são muitas, olha. Tem várias aqui. Entre o National Universities tem diversas. E também temos algumas universidades brasileiras. A gente pode ver aqui. Tá? Que são bastantes também. Então, a UNB, a UNIFESP, entre outras. Eles explicam o que tem mais, tá? Que são apenas alguns. E aqui, por último, eles optaram por algumas parcerias que a escola tem com o programa de ciências. Estão, pelo visto. Então, tem algumas instituições parceiras na escola. Muito legal. Cientista aprendido, nome nosso, interessante. Só se a escola tiver algum programa desse tipo, coloca no School Profile. Então, gente, basicamente, essa é a estrutura de um School Profile, tá? Geralmente, é assim que é o UNI School Profile. Eu acho esse exemplo do School Profile incrível porque ele é completo, ele é bonito, ele é organizado e tem todas as informações que o UNI School Profile precisa conter. Ou seja, extremamente útil, explicativo, tá? Muito interessante. Aqui a gente vai ver outro rapidinho, só vamos analisar a estrutura, que é o do IEF, do Instituto Federal. E aqui a gente tem um pouco da escola, em um longo parágrafo, a gente tem o endereço, o número, o endereço da galera que corre na escola, um pouco da missão da escola, os resultados da escola, do ENEM, tá? Muitos School Profiles têm isso, tá? Eu acho interessante, pô, então, se a escola tem uma média bacana no ENEM, coloca no School Profile, tá? Um pouco do grade system, um pouco do currículo da escola, aí que a gente tem um formato de sumário com as horas, aí que a gente tem explicações do currículo, aí a gente tem os currículos específicos que a escola oferece e cada matéria que demanda, então, o Chemistry Course, que é o curso de Química, entre outros. Aí que a gente tem um pouco de alguns fatos da escola, então a gente sabe que é uma escola pública, a gente sabe quando a escola começa, a gente tem um pouco do calendário, a gente tem três trimestres pelo visto, aí a gente tem um pouco do School System, o sistema de pontuações da escola, a gente tem aqui, você sabe que a escola não tem afiliação religiosa, aí a gente sabe que não tem uma bilingual education, então, tipo, a escola que só tem apenas uma língua, entre outros, a gente tem aqui como funciona para entrar na escola, aí a gente tem um pouco das aceitações da escola, então a gente tem a Universidade de Rio de Janeiro, a UPN, entre outras universidades que os alunos vão depois que se formam na escola. A gente tem algumas premiações, a gente tem aceitações em programas de verão, aqui no caso tem Lala, que é um programa muito bom, a gente tem medalha na UBMEP, a gente também tem uma aceitação e participação no programa de verão de Yale, muito massa, e aqui, entre outros, prêmios, etc, muito interessante, por ser a sua escola tivesse algo parecido, e por último, a gente tem as extracurriculares que a escola oferece, então a gente tem alguns clubes, a gente tem programas de pesquisa, entre outros, e basicamente foi isso, gente, foi esse Scroper File, a gente consegue ter uma visão bacana de como funciona por todas essas informações em uma estrutura bonitinha, organizada, que seja fácil de ler e entender tudo o que tem aqui, de um 360 bacana da escola, da história da escola, de como a escola funciona, e basicamente, gente, é isso, essa foi a aula de hoje, vocês vão ter acesso a esses dois exemplos de Scroper File, então não se preocupem, e é isso, gente, tchau, tchau, até a próxima. Tchau,